Tentaram me cegar, achei o caminho Tentaram me cegar, achei o caminho Deus tá comigo, eu não sou sozinho Todo final de semana Todo final de semana Essa droga comprei no e-bay Gastei todo money, I'm a rich, baby Notei minha reggae só de coisa boa Pra minha gang poder usar Hoje eu me vejo contando essa grana Mando pro Cauã empacotar Obrigado minha família E aí meus irmãos me afirmar Fortaleceu grande quando eu era ninguém Me botaram lá em cima Mano das caem meu plug, cheque Batei a cabeça ouvindo drugs Os que pisaram mano eu vou dar meu troco E se precisar ligar pro teto Eu vou tá jogando minha nota em canto Pode crer, mano Eu que faço chover, eu é que sim, bota a grade Hoje eu sou livre porque sempre quis Minha bitch é mó linda, achei ela em Paris Gisela Azul aparece em sua Paris É Cinco conto nebo Quanto a grana Não foi show Deixa minha galera enlouquece Isso aqui Eu que sou Se ligou mano